Uns dias atrás te trouxemos a informação de que Adrian Newey teria visitado a fábrica da Aston Martin em uma tentativa do chefão da marca Lawrence Stroll de atrair o projetista, já que a estrutura que a equipe está montando em Silverstone é de primeiro mundo e seria o sonho de qualquer projetista trabalhar por ali. E agora, novas informações surgiram trazidas pelo britânico The Telegraph, que apontam que esse convite de Stroll para que Newey conhecesse a fábrica era na verdade uma tentativa de deixar o projetista mais interessado no projeto da Aston, já que depois da primeira conversa, Newey teria perdido um salário muito alto e que estourava o orçamento até dessa grande equipe. E depois de algumas negociações, o projetista teria caído sua proposta de 50 milhões de euros para cerca de 30 milhões de euros por ano, o que ainda está acima do que Lawrence espera investir. Com essa visita de Newey à fábrica ajudando um pouco nessa negociação, já que a ambição de Newey por ter uma boa estrutura de trabalho e um ambiente tranquilo tem falado alto. E além de trabalhar na F1, é informado que a proposta da Aston Martin também envolve a participação de Newey nos carros esportivos da marca, assim como ofereceu também a Ferrari, com a expectativa de que em breve o projetista defina seu futuro e comunique para qual dessas equipes ele irá trabalhar no ano que vem. Bom, por enquanto, várias tentam conquistar a Adrian Newey, seja com dinheiro, com uma boa estrutura ou até com parte da equipe, como fez a Mercedes. Mas me diz aí, para qual dessas você acha que Newey vai acabar indo? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.